Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou no sábado, dia 18 de novembro, a decisão do Papa Francisco em nomear novos bispos para a Igreja no Brasil. Acolhendo o pedido de renúncia apresentado por Dom Mariano Manzana, o Papa Francisco nomeou bispo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Dom Francisco de Sales Alencar Batista, atualmente bispo de Cajazeiras. No mesmo dia, o Papa Francisco nomeou bispo da vacante diocese de Jatai, no estado de Goiás, o padre Joaquim Carlos Carvalho, atualmente administrador diocesano. A presidência da CNBB enviou saudações aos novos nomeados. As notícias das nomeações podem ser conferidas em nosso portal. E neste domingo, a Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres com o tema Não Desvisa o Rosto de Nenhum Pobre. O asservispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, gravou um vídeo no qual salienta que o rosto de todo ser humano traz traços do rosto de Deus e, de uma forma toda especial, nos interpela o rosto do pobre. Vamos conferir um trecho. O rosto do outro nos interpela. O rosto de todo ser humano traz traços do rosto de Deus. E, de uma forma toda especial, nos interpela o rosto do pobre. O rosto do pobre nos instiga a alargar o coração e ir ao encontro com aquilo que nós temos. Cuidar dos pobres. Não desviar o olhar do pobre. Por isso, nesse dia em que nós celebramos o Dia do Pobre, aliás, todos os dias são dias do pobre, mas a igreja resolveu, decidiu, um dia especial para sensibilizar nossas comunidades, nosso povo e, por que também não dizer a sociedade toda para esta situação que diz de uma desigualdade entre nós que clama por justiça. O rosto do outro me interpela. O rosto do pobre nos interpela de uma forma ainda mais incisiva. Passamos deste dia dedicado aos pobres um dia, sim, de oração, mas também de alargamento do coração, isto é, de generosidade, para que juntos, sim, nós possamos cooperar para deixar o nosso mundo um pouco melhor para as futuras gerações. E em sintonia com o Dia Mundial dos Pobres, a Comissão Episcopal para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB lançou o subsídio com orientações metodológicas para a implementação da Pastoral da Moradia e Favela. A iniciativa de criação da Pastoral nasceu a partir dos mutirões por terra, teto e trabalho realizados pela Sexta Semana Social Brasileira, que é uma mobilização da comissão. O subsídio apresenta os valores que a Pastoral da Moradia e Favela traz em sua missão de ser presença fraterna e evangélica junto às pessoas e organizações nos territórios que luta por moradia. O conteúdo com as orientações e princípios da Pastoral da Moradia e Favela podem ser conferidos em nosso portal. O quinto Congresso Missionário Nacional foi concluído na última quarta-feira, dia 15 de novembro. O evento, realizado em Manaus, no Amazonas, entre os dias 10 e 15 de novembro, reuniu cerca de 800 participantes com representações de todas as regiões do Brasil, inspirados pelo tema ID da Igreja Local aos Confins do Mundo e pelo lema bíblico partilhado com o terceiro ano vocacional, Corações Ardentes, Pés a Caminho, os missionários divulgaram, ao final do evento, uma carta compromisso. No texto, apontam pistas para ampliar e dinamizar as prioridades do Programa Missionário Nacional. Também na carta, os participantes refletiram sobre a identidade missionária da Igreja, que é nutrida e sustentada pela missão. No Congresso, foram desenvolvidas conferências e painéis temáticos. Também foram realizadas oficinas e promovidos momentos de reflexão e debates em grupos. Os participantes ainda vivenciaram a realidade local, com recepções e atividades nas comunidades paroquiais da Arquidiocese de Manaus. No último domingo, a Romaria dos Mártires foi marcante na programação do Congresso. Mais informações você pode conferir no site da CNBB. Confira também no portal da CNBB. Terceira live da CF 2024 apresenta o subsídio sobre Via Sacra e Via Lúces. PASCUM Brasil realiza quarto encontro de coordenadores e assessores das dioceses e arquidioceses. Centro Cultural Missionário apresenta nova marca em sintonia com a da CNBB. E o Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal ou pelas nossas redes sociais. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!